É a velha pra mudar, vem vem com o meu filho de vida Jogê Bolsonaro, é o meu pôr chula Pra que a cidade esforça que o dinheiro transforma A gente tem um, a gente tá vivendo bem Eu não tô nem amigo, o que eu quero é me virar aqui E eu, por que eu tô garantando Quem sabe a pena, o mundo que te viu pra ajudar Eu gosto de mulher, eu gosto de luchar O meu carro é rebaixado, a minha filha só lembra E ela se abrata, e desde eu vencer todo E vindo aqui da linda, e no rio de Deus E na seu povo e me duveta, me dá para o meu peito Aí eu tô alfando, aí eu tô puxando E beber o índio, e ver com o índio E me dá me deram, eu depois te mostrei O trabalho que se abanda, a coxiria amade E a fuderada cheia, e só pega Ei, 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 ei E me descoa me, agora ninguém me doge Ei, 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 ei E me descoa me, agora ninguém me doge Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh É, meu corpo de um jeito, a tela do me nome Gome, 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 gome É que está tudo, é a tela de melhor É, minha filha 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 Fala chua! Deixa eu me chamar de boa, hein?